A Constituição teve sete revisões. A iniciativa da revisão constitucional é dos deputados. As alterações da Constituição são aprovadas por maioria de dois terços dos deputados, em efetividade de funções, e o Presidente da República não pode recusar a promulgação da lei de revisão. Existem limites materiais à revisão, ou seja, matérias que as leis de revisão constitucional têm de respeitar, como a Independência Nacional e a Unidade do Estado.